Acha a minha produção que tá escondida Agora ela se escondeu mais Agora acha a minha produção que tá escondida Acha a minha produção que tá escondidinha Aqui meu menininho Vem aqui com a mãe Vem aqui começar o vídeo com a mãe Não Vem cá Liga aqui Ai achei que você ia fazer xixi Pera aí, tá mandando, tamo chegando Fala galera, tamo chegando E aí bró? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Que você e sua família ama Você e sua família gosta Estamos aqui Tadinha, minha neguinha tá com frio Você tá com frio Fazer uma massagem na pipe Relaxa, relaxa Momento oriental Momento de relaxar Você está no spa e você deve relaxar Relaxa Relaxa Isso, vamos meditar seu corpo e mente Preciso que você descontraie todos os seus músculos Relaxa 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 Mas enfim Meus queridos, meus queridos Como é que vocês estão? Eu estou muito bem Que bom que vocês perguntaram Ai gente Hoje não estou no tererê nem no café Estou no caputino Desmancha a cama Pode fazer o que quiser Estou no caputino por quê? Porque eu vi na internet uma receita E eu resolvi fazer Até a parte que chegava Que tinha que colocar bicarbonato de sódio Eu acabei de arrumar a cama Conseguiu se ajeitar então, né? É claro Meu cenário é a cama Que eu acabei de arrumar Você vai lá e furduncia É claro Você tá parecendo um ursinho de pelouça Mas enfim Já antes de tudo Antes da gente começar esse videozinho Já deixa o like Já se inscreve no canal Já vê se você tá com o sininho ativado Se não ativa o sininho E se não tiver Meu Deus Se não tiver inscrito no canal Eu não tô entendendo mais Não é do que eu estou O que? O vídeo de hoje vai ser Sobre o quê? Pessoas que já estão com o pensamento mais à frente Pessoas que sei lá Já poderiam estar nos anos a mais ali na frente Poderiam estar no futuro Porque tem ideias geniais São pessoas geniosas Pessoas espertas Eu não tô lidando com você Não tô conseguindo lidar Você tá fofa Eu vou te cobrir Enterrada está Ai meu cabelo não tá ajudando hoje não gente Vou colocar um boné Eu esbarrei no seu olhar Pronto Parece que piorou Tá Eu tomei dois banhos de chuva E eu tinha acabado de lavar o cabelo Eu tomei dois banhos de chuva Você acha que me deu vontade de lavar o cabelo de novo? Não lavei Voltando pro vídeo Hoje a gente vai ver essas pessoas espertas geniosas Que pensam mais Né? Um pouquinho mais E eu vou tentar imitar algumas delas Combinado? Não entendi foi nada Gente esse barulho que tá atrás É chuva Porque Cascavel decidiu que vai chover a semana inteira E fazer frio Primeira imagem A gente vai ver Que é o seguinte Coloca na tela aqui Aninha né Sou eu que dito essa porcaria Tô brincando Não é porcaria não Eu tiro meu tempo pra gravar Tiro meu tempo pra editar Se fosse porcaria Eu estaria jogando no lixo Eu não estaria postal Você viu? Isso é amor próprio Sai só pra trás Se alguém tá aqui sai Ai Meu Deus Por que eu fui falar isso? Eu já falei Se alguém tiver aqui que saia Eu vou ter que sair né? Porque eu tô aqui Piada de bosta Vamos lá Primeira foto É essa Vi Eu vou tentar já Com o controle da televisão Aqui Tu não gosta de perder tempo Vamos ver Gente isso aqui tem lógica Não funciona Não vai funcionar Mas a gente tá aqui pra testar Porque a gente é brasileiro curioso né Enfim Vocês já viram a foto né Ó Ah mas não dá Não dá lógica Não vai dar certo Ó No negócio dele A molinha É dos dois lados Bem certinho A minha é uma aqui Uma aqui Sei mas deve ter uma energia diferente Correndo pro outro lado né Gente nada a ver Com o cabum disso aqui Nem dá pra pôr Ah mas eu queria colocar Eu sou aquela pessoa Que vê uma coisa diferente Que vai tentar fazer entendeu E até não fazer Eu não vou se chegar ao facho Mas dessa vez aqui ó Meus amores Meus queres queres Minhas libelas Meus beija flores Eu não faço mais Tô cansada Próxima ideia É essa daqui É um videozinho Ó o cara faz sinal Que precisa usar máscara Aí ele não tem máscara Óbvio mesmo Que eu não vou no mercado Né gente Pelo amor de Deus Tá chovendo E mesmo assim né Tamo longe De ficar passando Esse tipo de vergonha né Mentira Cada dia tamo mais perto Vou vestir meu casaco aqui Já trouxe minha tampa de panela Ai que quentinha Por que eu não tava de casaco antes Peguei meu casaco aqui ó Ai ai Tampa tá gelada tia Ai Ai vai achata a minha pá Tô crastofróbica Tô crastofróbica Tô crastofróbica Mas vai dar certo Minha nossa já Isso aqui embaça Eu não tô vendo é nada gente Credo 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 Ai não dá pra respirar não gente Tava ficando crastofróbica Eu já Chegou a dar um calor Nossa Além de você ter que ficar Com a cara assim Meio que pra trás Ai não dá não Ai não gostei não Vamos pro próximo O próximo É esse Daqui Menina Eu preciso ir pra praia Fazer isso É óbvio Que eu vou fazer né É óbvio Aninha você tem o guarda-sol? Tenho Não sei da onde Que eu tenho esse guarda-sol Faz anos Que eu tenho ele Mas Se alguém souber aí Meus amigos Pode falar Porque eu não sei Porque eu não sei mesmo Enfim O guarda-sol é esse O problema é que Ele Ele é encardido mesmo Só que ele tá limpo O problema é que Ele é muito pesado Então eu não sei se vai dar pra colocar Na minha Na minha Na minha bunda Ai eu precisava ter chamado Alguém pra fazer esse vídeo Comigo né Porque eu não vou conseguir Colocar isso no meu rabo Não vai dar certo Vai dar certo Tô doida pra quebrar a lâmpada Olha lá Ai 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 Ih Ô consegui Mas eu esqueci de abrir Olha lá Vamos abrir aqui mesmo Ai Ai Caralho Ai 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 Meu Deus do céu Deu certo Ai 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 Tá gelando Cara Esse negócio Deixa eu virar pra cima Pra vocês entenderem O meu desespero No rosto Não tem Não tem como Entendeu Meu Deus do céu Ai pior que ele sobe aqui Olha lá Ai Que delícia Gente Como é que eu vou tirar isso aqui Vai rasgar meu Caralho Coloca a foto de novo Eu Na experiência De ter colocado o guarda-sol ali Posso afirmar Que esse cara Está segurando Com as nádegas O negócio do guarda-sol Tá É isso aí que eu tinha pra falar Vamos pra próxima imagem O que que foi isso Próxima imagem É essa Essa eu coloquei Mas óbvio Que eu não vou tentar fazer Mas gente Pelo amor de Deus Não tentam também Eu coloquei aqui Pra vocês não tentarem Vamos pra próxima A próxima é essa daqui Gênia Gênia Vou fazer Mas daí eu gravo Com o meu celular Vou coisar com o que celular Dá um close lá Ah vamos lá Eu não tenho O celular eu gravo Então eu vou tentar fazer Com o tablet Nossa o tablet Também não vai entrar Aqui nesse negócio Como é que é Ela bota na meia E na calça Nossa Arregaçou minha meia Tio Vamos ver se é confortável mesmo Vamos supor Que eu estivesse aqui Mesmo na cadeira Ai como é Sobe Cadeirinha Vamos lá Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô mexendo De boa Sabe o que eu achei Uma bosta Perca de tempo Esse último foi Perca de tempo O que eu mais gostei Foi do guarda-sol Porque gelou meu rabo Ai E é isso aí Da tampa Eu me senti Clastroficada Obrigada E essa daí Não tem nada a ver Não Nada a ver Também é foda Porque se você Tivesse uma posição Muito confortável Que a perna Batesse ali Ok Ai ia funcionar Ia ficar legal Mas enfim O vídeo foi esse Se você gostou Já deixa o like Já comenta aí Tamo chegando Quase a 30 mil inscritos Essa semana Meu aniversário Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho E é nóis Together Tonight Manda um beijo Pipe Manda um beijo Pipezinha Comenta aí Qual que você gostou Qual que você achou Tipo assim Hum Eu até poderia fazer Eu sei que é do guarda-sol né Beijo Vou dar tchau lá Junto com a Viper